Fala guerreiros, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam todos muito bem. Eu me chamo Antônio, este é o canal Marteiro de Guerra e hoje nós vamos falar sobre um anino um tanto quanto curioso. Imagina que você descobre que está com câncer e os médicos te dão a triste notícia de que você tem apenas 3 meses de vida. Você então, abalado com essa notícia, decide ir caminhar durante a noite. Durante essa sua caminhada no parque, você acaba sendo atropelado por uma nave alienígena. Seu corpo é então desintegrado e os alienígenas ficam com medo de serem descobertos e decidem remontar você. Só que de uma forma um pouco diferente. Você, que agora está com o corpo todo destruído, foi remontado como uma máquina de guerra de tecnologia alienígena. É com essa premissa e com essa mentalidade que nós vamos partir deste ponto para falar sobre o anime Inuyashiki. Um anime muito interessante e de quebra foi feito pelo criador de Gantz. E Gantz dispensa a apresentação, não é mesmo? Pois bem galera, vamos para a sinopse de Inuyashiki porque, cara, esse anime foge de tudo aquilo que você já viu e eu tenho certeza que esse anime vai te surpreender. Inuyashiki conta a história de um homem chamado Ichiro Inuyashiki. Um homem com 58 anos que aparenta ser bem mais velho do que isso. Infelizmente, o nosso protagonista já tem uma idade bem avançada e seu corpo envelheceu muito mais do que o seu espírito. O anime nos apresenta um protagonista abalado, devastado, porque ele descobriu que tinha câncer. E os médicos deram a ele apenas alguns meses de vida. Sendo assim, nós temos um protagonista muito melancólico, muito triste, muito abalado com tudo aquilo que a vida vem entregando para ele. Cara, esse anime é uma espécie de crítica à vida social, a tudo aquilo que nós não vemos no Japão. Só vemos as coisas boas, mas lá também tem coisa muito ruim e, de certa forma, a vida lá é muito pesada. Com prova disso, são os altos índices de suicídios do país. Então o anime retrata isso muito bem. Se liga só. Se não bastasse o câncer, o Ítilo ainda sofre dentro de casa. Ele é casado, tem uma esposa e possui dois filhos. Os filhos não dão a mínima para ele e a esposa anda muito magoada. Talvez pela aparência do marido, talvez pelo tempo de convivência, os dois estão um pouco mais afastados. E aí o único ser que demonstra amor e carinho por ele é um cachorrinho que ele adota. Então perceba como é triste a vida desse cidadão. Trabalhou a vida toda, não tem dinheiro para comprar a sua própria casa, comprar uma casa, entre aspas, relativamente grande para abranger toda a sua família, uma casa minúscula. O único ser que demonstra amor é um cachorro. O cara trabalhou a vida toda e, no final, ainda descobre que está com câncer e tem apenas alguns meses de vida. Então não tem como esse cidadão estar feliz. Tudo na vida dele é melancolia, é desgraça, é tristeza. Até o dia em que ele acaba sendo atropelado pela nave alienígena e se torna uma espécie de astroboi moderno. Olha que loucura. Galera, eu demorei um pouco para assistir esse anime pelo simples fato de eu não me identificar muito com a ideia, com a proposta e tal. Só que quando eu descobri que era do mesmo criador de Gantz, eu falei, cara, eu preciso assistir essa obra. Eu respeito a obra dele, o trabalho dele, o que ele fez com Gantz. Então não é possível que ele vá trazer uma visão ruim, uma obra que não seja tão interessante. E olha que legal. Ele consegue trazer elementos de melancolia, de dor, desprezo, sofrimento, misturando com mecas. Cara, imagina um senhor de 58 anos que se abre totalmente e seu corpo é uma arma viva. Cara, isso é muito sensacional. Eu falei, cara, eu tenho que assistir esse anime. E aí eu sentei para assistir. É um anime bem curtinho. Tem pouquíssimos episódios. Se não me engano, são apenas 12. Rapidinho você maratona ele. Você mata ele no mesmo dia. E vale muito a pena. Só que agora, galera, vamos falar um pouquinho sobre o nosso protagonista e entender um pouco das suas motivações e o que acontece com ele no decorrer da obra. O anime começa bem despretencioso com o primeiro episódio bem melancólico. A ação aqui é praticamente zero. O que você quer ver realmente acontece mais na frente, ou seja, no final do episódio. Que aí é de fato o momento em que ele é atropelado, de fato o momento em que ele é reconstruído, de fato o momento em que você vê que as coisas realmente estão acontecendo. O anime, embora tenha cenas bem travadas, isso muito por conta do CGI utilizado, incomoda um pouco, mas não incomoda a ponto de você dropar o anime. Eles fizeram um trabalho muito interessante aqui, mesclando os dois. Tanto o CGI quanto o 2D. O nosso protagonista é o ponto mais curioso, porque nós queremos saber o que esse senhor vai fazer com tanto poder, como ele vai fazer, e o melhor de tudo, ele é zero antenado com a tecnologia. Então ele se transforma em um ser que é tecnologia pura, mas ele não sabe lidar com isso. Então um certo alguém aparece e começa a ajudá-lo nessa jornada, para que ele comece a compreender e se atualizar dentro das coisas mais modernas envolvendo tecnologia. Perceba que ele tem dois filhos e os seus filhos não dão a mínima para ele, não o ajudam em nada, absolutamente nada. É necessário que uma outra pessoa de fora apareça e venha ajudar esse senhor, para entender o que ele está passando e entender como ele pode aprimorar suas habilidades dentro de um mundo tão moderno quanto é, por exemplo, o país do Japão, ali na região aqui em Tóquio. Então perceba como a obra mescla bastante o passado com o futuro. Um senhor que é praticamente invisível para a sociedade, agora tem em suas mãos o poder de destruí-la assim que ele quiser. E é muito interessante, galera, porque esse senhor, mesmo sem saber utilizar as suas habilidades, mesmo sem dominar a máquina que ele se tornou, a partir deste ponto que ele descobre que tem poderes e que pode ajudar a sociedade, ele começa a fazer isso, ao seu modo, é claro. Ele começa salvando uma pessoa, salva uma garotinha, salva um prédio em chamas, e então ele vai ajudando a sociedade da forma que pode. E aos poucos, o nome desse milagroso herói começa a ser exaltado dentro da cidade. E é neste ponto que nós temos agora o nosso contraste. Até aqui, eu só falei do Ítrio, que é o nosso protagonista, certo? Um senhor de 58 anos de idade que se tornou uma máquina. Só que, em contrapartida, no momento em que ele foi atropelado, um outro jovem também foi atropelado. Então nós temos um confronto de gerações aqui. Um idoso que ganhou superpoderes, e aqui um adolescente que ganhou os mesmos superpoderes que ele. Porque no momento que os alienígenas atropelaram o idoso, também atropelaram ali o nosso querido Hiro Shishigami. E enquanto o Hiro Shishigami tenta fazer o bem, esse garoto aqui, ele tem problemas. Ele não está nem aí pra nada. E pra ele, matar as pessoas, ver um ser humano dar o seu último suspiro, é o que ele mantém vivo, é o que lhe dá satisfação, e o que lhe deixa contente. Então nós temos aqui o nosso antagonista. Só que, diferente do senhor de 58 anos de idade, que não está conseguindo lidar com essa tecnologia, o garoto desenvolve habilidades extremamente poderosas, e começa um genocídio dentro do Japão. Então nós temos aqui, uma destruição massa, e uma solidão pesada. Sorrisos e situações engraçadas, são praticamente zero nessa obra. Nessa obra, você vai encontrar muito sofrimento, muita dor, muita dificuldade, e uma excelente crítica social. Não só o Japão, mas também aqui, ao nosso redor, no Brasil, em qualquer canto que você esteja. Porque realmente, geralmente, as pessoas menos favorecidas, e que têm uma idade um pouco mais avançada, são invisíveis, são irrelevantes pra sociedade. E essas pessoas contêm uma história tão linda, tão marcante, mas a gente não está nem aí pra elas. Então, simplesmente, a geração acaba excluindo essas pessoas. E nós vemos isso nesse anime, quando um pai de família, tem dois filhos em casa, e seus filhos são extremamente ligados à internet, a essas coisas, e não o ajudam, não o auxiliam em nada. Precisa ele buscar ajuda fora. E do outro lado, nós temos um garoto que sabe mexer com tecnologia, que vive nesse mundo, que nasceu em meio a essa era tecnológica, e agora seu corpo é uma arma viva. Então, assim, perceba que os dois, mesmo que lados opostos, estão passando por situações semelhantes. estão aprendendo a lidar com um novo estilo de vida. E aqui nós temos a clássica luta do bem contra o mal, na sua mais pura forma. Um senhor de 58 anos de idade, que quer fazer o bem, e um adolescente, que só quer ver o circo pegar fogo, porque ele acha bonito. Cara, é muito doido esse anime. E nós vamos vendo como eles se transformam, como eles lutam, como eles são armas mortais. Porque nem as balas, nem a polícia conseguem parar eles durante um confronto direto. Cara, é muito doideira esse anime. Cara, é muito bom. Vai por mim, vocês vão gostar desse anime. E enquanto nós observamos esses dois personagens se degladiando, evoluindo, aprendendo, lidando com as dores internas, nós também acompanhamos um núcleo de coadjuvantes. E cada um deles, nós vamos vendo as suas dores e seus anseios. Alguns deles sofrem bullying, outros estão sentindo o peso da idade chegando, outros estão sofrendo porque não estão conseguindo sucesso em suas carreiras. E tudo isso nós vamos acompanhando de forma paralela. E o anime faz isso tão sutilmente que a gente nem percebe. Mas quando chega no final do anime que algumas coisas acontecem e nós perdemos alguns desses personagens, nós começamos a sentir aquela falta e aquela dor. E aí o anime pega e espeta exatamente onde dói, no coração. Porque você se apega com aqueles personagens e você percebe que coisas ruins também acontecem com pessoas boas. Cara, o anime faz isso muito bem. O anime explora isso de uma forma muito bacana. Cada episódio vai mostrando o crescimento dessas duas forças eminentes. E em cada episódio, o cerco vai se fechando mais. E a gente fica naquele anseio de quando vai haver um confronto, de quando vai haver um combate real entre os dois. E qual dos dois vai levar a melhor. Cara, é sensacional como o anime faz isso. Eu juro pra vocês. Eu fiquei arrepiado assistindo. É muito massa. É muito legal quando você pega essa parte filosófica que você vai compreendendo. Cara, a tensão vai crescendo episódio a episódio. E você vai acompanhando e torcendo por esse confronto. E quando esse confronto acontece, você fica muito triste. Como final desse confronto. Eu juro pra vocês. Os dois últimos episódios desse anime vão te traumatizar. Porque você vai acompanhar uma crescente e de repente acontece uma parada no final que você fica triste. Então, enquanto do episódio 2 ao episódio 10 nós temos uma ação frenética, muita coisa acontecendo, muita informação, o último episódio é um momento onde todos os personagens param e pensam é o fim chega pra todos nós. Em algum momento o fim vai chegar. E você vai vendo que o criança estava loucura, mas os poderes e o corpo deles se abrindo, eles lutando, explodindo coisa, matando gente. Nos últimos episódios a gente tem a calma. A tranquilidade. É tão calma que você fica triste com o que você está vendo. E não triste de forma negativa. Triste de forma positiva. Mas você sente sim a falta e você fica muito chocado com o final do anime. E assim, gera de se esperar de uma obra feita pelo criador de Gantz. E dentro do anime nós temos referências a Gantz que um dos personagens é fanático pela obra. Ama Gantz. Então nós vimos eles falar sobre Astro Boy, vimos eles falar sobre Gantz, vimos eles falando sobre outros animes e tudo isso torna a obra muito real. É uma obra realista que traz seres humanos que se tornaram máquinas. Eu sei, parece contraditório, mas vale a pena. Vai por mim, vocês não vão se arrepender de assistir esse anime. Galera, mais uma vez, muito obrigado pela companhia de todos vocês. Espero que vocês gostem desse anime. Espero que vocês possam dar uma oportunidade a ele. Espero que vocês assistam porque super vale a pena. Uma vez mais, muito obrigado pela companhia de todos vocês. Fiquem bem e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.